Olá pessoal, o vídeo de hoje é ao ar livre outra vez, vocês podem ver que está garoando um pouquinho mas tem sol, é aquela história de chuva e sol, casamento de espanhol, ou sol e chuva, casamento de viúva Acabamos de almoçar aqui no restaurante La Goulin, La Galune, La Galune, La Galune É um restaurante que fica aqui em Tadoussac, Tadoussac é uma pequena vila, vamos chamar assim uma cidadezinha bem pequena, que fica em Quebec, e a gente veio aqui principalmente para observar as baleias tem um cruzeiro de observação de baleias, e também para fazer um passeio nos fiortes e eu não sei, eu imagino, vou chutar, que seja o único lugar aqui no Quebec que tenha fiortes que eu não ouvi falar mais de outro lugar, então é uma ocasião especial assim eu estou de férias, é por isso que eu estou aqui hoje e... bom, falando do restaurante a comida é sensacional a gente comeu um prato de lagosta com caranguejo e camarão e salmão maravilhoso um prato para duas pessoas serviu muito bem comida fresca então o pessoal de Quebec ou o pessoal que está no Canadá e que vem para esse lado para visitar eu recomendo sinceramente esse restaurante o atendimento é muito bom também vocês podem ver aqui o lugar bem bonitinho, bem aconchegante a cerveja é boa o ambiente é bom o atendimento é bom a comida é boa é tranquilo não é caro então assim aconselho realmente vocês a virem conhecer e... agora nós vamos dar uma olhada aqui um pouco no... fazer um pouco a digestão do que a gente comeu aí a gente vai conhecer um pouco da cidade ela não é uma cidade grande é uma cidade pequenininha praticamente ela vive do turismo agora no verão vocês estão vendo ali essa plaquinha vamos ver aqui a plaquinha cadê? aqui escrita SQ Sociedade do Álcool de Quebec então existe uma questão que todo tipo de bebida alcoólica fora cerveja e vinho não pode ser comprado bom, vinho e cerveja você compra no mercado também mas... é... outros tipos de bebidas mais fortes ou diferentes você não pode comprar no mercado você tem que comprar no... na SQ e... então é exclusivo é um órgão governamental então ele faz a regulamentação de preço também mas só como curiosidade geral bom, ainda está meio na hora do almoço então vocês podem ver as pessoas nos restaurantes almoçando ainda o ar livre mesmo que tenha caído uma garoazinha tem sol então... o pessoal aproveita para passear é... o que a gente percebeu é que tem muita gente com uns casacos grandes apesar de ter um vento é... porque aí com o navio eles saem saem no rio um pouco mais longe e... saem aqui de perto da construção que está um barulho então eu imagino que como deve ser mais aberto deve ser mais frio então o pessoal está com uns casacos aí que eu estou achando meio estranho mas enfim é... vamos aqui numa parte é... que... que é uma baía vocês podem ver aqui atrás do outro lado da rua normalmente tem igrejas nesses lugares nessas vilas como sempre e aí do lado tem o cemitério que também é bem típico e... nessa baía que é bem protegida e o pessoal construiu uma marina então tem uns barquinhos é óbvio que no inverno eles recolhem os barcos porque imagino que essa parte da marina como ela é mais tranquila ela deve congelar e aí pra não afetar o casco dos barcos eles devem retirar e... mas por enquanto ainda dá pra deixar o pessoal ainda aproveita deixa eu mostrar aqui pra vocês tem um... imagino que deva ser um hotel e... aí tem umas cadeiras ali é hotel 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 tá do saque né esse hotel mais famoso da região aqui o primeiro o maior sei lá e aí você tem um lugar ali onde você possa ficar sentado pra ter essa vista que eu vou mostrar pra vocês aí do rio lembrando sempre que é um rio que a gente tá falando e esse rio é o mesmo rio que passa lá por Quebec é o Saint Laurent e se vocês prestaram atenção no vídeo que eu falei da cidade de Quebec lá o... eu falei que a vila de Quebec ela foi escolhida pra ser fundada ali porque era um um dos pontos onde o rio Saint Laurent ele é o mais próximo às margens umas às outras ou seja é um lugar estratégico e aqui então vocês estão vendo hotel aí tem as cadenas e aqui essa é a vista que o pessoal tem é uma vista bonita como eu falei é rio não é mar mas assim a impressão que se dá é que é um mar que aqui o rio é bastante largo ele vai se alargando até chegar no oceano Atlântico e também é por isso que que aqui é um dos pontos de observação de baleias porque com certeza as baleias acabam entrando no rio lá dentro e como é um lugar mais tranquilo sempre o rio do que o mar elas acabam provavelmente achando lugar para procriação e etc então vocês estão vendo lá atrás o hotel tá balançando aí porque o vento tá forte ali na calçada assim tá do saco como eu tava falando ela é uma vinda que o forte dela é o turismo ecológico né então você vai ver se não parece uma praia então você você tem o turismo ecológico com orelhas com as baleias com os fiores etc mas obviamente que no inverno a cidade fica praticamente fechada ela tem o comércio dela regular mas é muito pequenininha né mais pra servir a cidade mesmo mas no inverno agora no verão eu estou agora completos todos os passeios estão completos porque assim não é o pessoal também pode reservar o cruzeiro e me fazer o passeio e voltar pra casa no mesmo dia mas eles vão aproveitar ficar lá uns dias pra tipo sair de quebec um pouco também e aproveitar um pouquinho uns 3, 4 dias aí de descanso então é isso pessoal o vídeo de hoje um pouco diferente também amanhã a gente vai fazer o cruzeiro das baleias e aí com certeza eu quero mostrar pra vocês o que a gente vai ver né vamos esperar que a gente veja as baleias e vão acompanhando a gente aí se tiverem comentários sugestões vão postando e a gente vai vai se adaptando beleza? um abraço e até a próxima a próxima e aí e aí